Salve, salve corredores! Mais uma série de exercícios, mas dessa vez uma série de exercícios que a gente pode fazer pelo tempo, considerando que você está em um apartamento, está dentro de casa, fazendo sua quarentena, e é uma outra opção para aquelas pessoas que talvez não se deram bem com os outros tipos de exercícios, onde a gente conta repetições, onde você tem que encontrar uma carga que faça você cansar em poucas repetições. Agora, por tempo, é um pouco diferente, eu já vou explicar. Eu sou Enzo Amato, profissional de educação física, está começando, como toda quarta-feira, mais uma dica de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Vamos lá para o que interessa. É isso aí! Antes de você começar a sua série, você tem que levar em consideração quatro pontos importantes. O primeiro deles é o seguinte, você vai ver que cada exercício vai parecer um pouco mais fácil do que os anteriores que eu passei nos outros vídeos. Por quê? Porque você tem que cumprir um determinado tempo, que é muito maior do que o tempo que você faz quando conta repetições. Por exemplo, para fazer dez repetições de algum exercício, você leva dez segundos, às vezes até menos. Aqui a gente vai levar vinte segundos, então tem que ser um exercício de intensidade um pouco mais baixa, para que você consiga chegar no fim desses vinte segundos. E também ele tem que ser fácil, porque você tem que conseguir cumprir toda a série de exercícios. Então, eu vou passar oito exercícios, você tem que conseguir cumprir os oito, descansando só dez segundos entre cada um. Então, esse é o primeiro ponto, é super importante você levar isso em consideração. É muito bom esse tipo de exercício para quem não tem muita sobrecarga em casa, quem não tem coisas que sirvam como peso. Então, esse tipo de exercício pode ser uma alternativa interessante. O segundo ponto. O segundo ponto é você preparar alguns equipamentos perto de você, para você já só descansar os dez segundos. Então, eu já deixei alguns aqui, que eu vou usar. Talvez você não tenha esses mesmos no seu apartamento, mas eu vou deixar a tag aqui do outro vídeo, que eu coloquei algumas sugestões. Pode ser uma sacola de mercado com livros, pode ser um saco de arroz, pode ser a mesma sacola de mercado com um saco de arroz dentro, que vai ficar mais fácil de você manusear. Então, tem várias coisas que tem na sua casa, no seu apartamento, que podem servir como sobrecarga. Então, isso é importante que elas estejam perto de você na hora de fazer exercício. Terceira delas, deixa um relógio, eu vou deixar o celular aqui com um número grande, para eu conseguir ver. A hora que bater 20 segundos, eu descanso 10 e assim vai seguindo. Se você estiver com ele no braço, vai ser incômodo para você, enquanto faz o exercício, olhar se o tempo já deu ou não. Então, deixa um relógio, deixa o celular talvez à vista. E quarto e último, lembra que essa é só uma opção de treino que você tem. Não é o melhor, não existe isso de o melhor. Mas se você viu os outros vídeos que eu fiz aqui no Programa Fôlego, e você gostou de algum deles, você pode mesclar esse tipo de treino que eu vou passar hoje com aquele. E aí, fazendo uma ou duas vezes cada um desses na semana, beleza, você vai estar fisicamente em stand-by durante essa quarentena. Quando ela passar, a gente vai poder voltar a fazer o que a gente gosta, que é a corrida, e já tendo um bom nível de força, não estando lá no fundo do buraco, né? É isso que é importante. Bom, vamos lá. Tendo dito esses quatro pontos importantes, agora a gente vai começar com a série. Primeiro, agachamento com salto. Lembra de fazer um salto curto para você conseguir chegar no final da série, né? Se saltar for muito difícil, é só agachar sem problema. Bom, eu não vou fazer os 20 segundos, senão vai demorar demais. Terminou os 20 segundos, descansa 10 e vai para o segundo. Segundo, pode ser uma corda, como eu estou na grama e talvez você não tenha uma corda, você pode correr no lugar. Lembra, olha para o relógio, 20 segundos, descansa outros 10, parte para o terceiro. Flexão de braço. Lembra de não fazer muito rápido, porque senão você não consegue chegar no final dos 20 segundos. Descansou 10, próximo. Seguinte. Lembra que na flexão de braço, se você não consegue ficar em quatro apoios, com os pés, você pode apoiar o joelho e descer. Dá para levar os 20 segundos assim. Próximo, abdominal. Curtinho para você chegar no final também. Lembra, quanto mais peso perto do seu centro de gravidade, mais fácil. Então, se você colocar o braço aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil. Descansou 10, próximo. Esse é o afundo, você pode fazer todos os 20 segundos numa perna só. Descansar e depois fazer os 20 segundos com a outra. Ou, se isso aqui é muito difícil para você, você faz uma perna e outra até completar os 20 segundos. Acho que é mais fácil, é muito fácil alternar. É melhor fazer tudo, os 20 segundos numa perna só, depois 20 segundos com a outra. Se você tiver sobrecarga... Se você tiver sobrecarga, aproveita, não precisa voltar com o pé para trás. Só faz... Completa os 20 segundos aqui. Lembra, se você tiver sua bolsa de livro, seu saco de arroz, tanto faz. Qualquer coisa que sirva de sobrecarga. Bom, depois do afundo, que é um exercício difícil, principalmente se você fizer com carga, você pode fazer um fácil, que é o pôr em chinelo. Se você prefere fazer para frente, também pode. Beleza? Aí dá tempo de você se recuperar desse exercício difícil e fazer outro, que é o desenvolvimento. Vamos lá. Mesma coisa, usa sua sobrecarga. Vamos lá. Bom, como eu falei, a série é mais ou menos fácil se você enxergar cada exercício individualmente. Não tem tanta sobrecarga em cada exercício individualmente. Mas quando você junta esses oito exercícios, tendo só 10 segundos de intervalo entre um e outro, você vai ver que você treinou de uma forma um pouco diferente daqueles outros exercícios que eu passei nos vídeos anteriores. Como eu falei, não tem nem certo, nem errado, nem melhor, nem pior. Se você gostou mais desse e menos do outro, faz desse. Se você não gostou desse e gostou mais do outro, faz do outro. Não tem problema nenhum. Se você quiser misturar os dois, mistura os dois. Não tem problema. Beleza? Ah, e outra coisa super importante. Depois que você fizer esses oito exercícios a série inteira, você descansa dois minutos e volta a fazer a série de novo. Isso você pode fazer duas ou três vezes. Você vai sentir que você treina com um batimento acelerado muito parecido com o que a gente gosta de sentir quando a gente corre. É lógico que a gente vai ter que adaptar algumas coisas. Não é a mesma coisa, mas é uma sensação parecida. Então lembra de passar esse vídeo para aquele seu amigo que talvez não tenha se adaptado ou não goste de fazer exercícios de força. Que talvez ele goste desse estilo de exercício e talvez dessa forma ele consiga fazer melhor. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Lembra de passar o vídeo para mais pessoas. E eu vejo você na semana que vem, quarta-feira, com mais dicas de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Um abraço. Ah, e não se esqueça, me siga nas redes sociais, Enzo Amasso Treinador. Abraço e até lá. Tchau. Tchau.